Olá, vamos dar início aqui a mais um exercício do livro de introdução à economia de Anne Gregory Menkiel, a edição brasileira de 2014. Nesse vídeo nós vamos abordar a questão número 7 do capítulo número 1, que está aí na sessão de questões para revisão disponíveis na página 18 do livro. Esse vídeo aqui e essa questão estão baseadas na página 12 e 13 do livro, ou você pode mais uma vez assistir a videoaula do capítulo número 1, que você vai encontrar a abordagem completa acerca da temática abordada por essa questão. Bem, vamos ver aqui então a questão que diz o seguinte, explique as duas causas, desculpa, explique as duas principais causas de falhas de mercado e dê um exemplo de cada. Então, numa questão anterior, a questão, digamos assim, enaltece um pouco a questão da mão invisível, de que o próprio mercado é capaz de resolver os seus próprios problemas e de se auto-equilibrar. Contudo, ao longo do tempo, os próprios economistas dessa tradição mais neoclássica começaram a perceber que existem falhas de mercado. Ou seja, existem momentos em que o mercado por si só, ele não consegue produzir uma alocação eficiente dos recursos ou ele não atinge o tal do equilíbrio. E isso revelando, portanto, que há momentos para esses economistas de tradição neoclássica, de que há momentos, eles acham que é exceção, de que a mão invisível, ela fracassa. Então, a mão invisível, em determinados momentos, não é capaz de resolver determinados problemas que os próprios mercados, eles apresentam. E as duas falhas de mercado apresentadas no capítulo 1, é a externalidade e o poder de mercado. Claro que, mais à frente, se você for ver as abordagens dos capítulos referentes às chamadas estruturas de mercado, que aí é um assunto mais específico da microeconomia, você vai ver que essas falhas de mercado, elas adquirem, claro, outras naturezas dentro desse último, que é o chamado poder de mercado. Mas vamos lá. Então, o que é a externalidade? Essa primeira falha é o impacto das ações de uma pessoa ou de uma empresa sobre o bem-estar de outras que não tomam parte daquela ação ou que não estão envolvidas naquilo ali. E os livros mostram, por exemplo, o clássico caso da poluição. Então, eu posso ter uma fábrica que polui um determinado rio ou polui o ar, ela polui, ela não paga os custos daquela poluição, porque os custos da poluição ficam para a população que não tem nada a ver com aquela poluição. Então, essa é uma externalidade, ou seja, essa é considerada uma falha de mercado, ou seja, a empresa polui, portanto tem os benefícios de lucrar sem os custos de resolver ou de cuidar da poluição, e a poluição fica para a população que vai ter os custos da poluição, mas não terá os benefícios de poluir. E os benefícios de poluir é justamente economizar. Então, a externalidade, neste caso, se a gente for avançar lá, se você for depois no capítulo que aborda externalidades, no caso aqui, é uma externalidade negativa, é uma falha de mercado. Ou seja, pode produzir no mercado grandes problemas. Certo? Então, essa é uma falha considerada importante. A outra falha de mercado é o poder de mercado. Como eu falei, lá na microeconomia, nas chamadas estruturas de mercado, isso aqui é evidente, porque o mundo caminha para estruturas produtivas com grande poder de mercado para as empresas, que é a capacidade de uma pessoa ou de uma empresa influenciar de forma indevida os preços de mercado. Então, por exemplo, você tem uma indústria farmacêutica, o que é muito comum. Ela pesquisou e aí ela tem uma patente exclusiva, sei lá, de um remédio para o tratamento de um câncer específico. E por aquele remédio ser dela, que a lei, o direito de propriedade, dar a ela o direito de explorar por X tempo aquela patente exclusiva, ao saber que só tem o remédio dela, ela tem um poder. Qual o poder? O poder, então, de marcar para cima, muito para cima, os preços dos seus medicamentos. Então, você aí vai ter remédios, por exemplo, para determinados tratamentos de doenças, que custam milhões. Portanto, essas empresas marcam para cima e aí elas têm um poder. Um poder que, portanto, elas não têm concorrente. O Estado garante legalmente esse poder a ela, porque dá a ela a patente e logo o direito exclusivo. Ela tem o know-how de saber fazer e isso dá o direito dela produzir e vender ao preço que ela quiser, ou produzir a quantidade que ela quiser. Então, por exemplo, uma empresa com poder de mercado pode não só aumentar preço, pode também produzir uma escassez ilusória sobre o produto. Falar, ó, esse produto é caro porque tem pouco, porque ela resolve produzir. Pode parecer, ah, mas isso é natural do mercado, as empresas têm o direito de explorar os seus produtos da maneira que elas desejam. É verdade. O problema é que as falhas de mercado produzem efeitos negativos sobre a sociedade e esses efeitos negativos sobre a sociedade podem produzir efeitos adversos do ponto de vista social e econômico. É isso que a gente tem que entender. As empresas, elas não estão, e os efeitos dela, não estão descolados da sociedade. Então, os efeitos negativos podem produzir, num segundo momento, efeitos econômicos também adversos para essas próprias empresas. Mais uma vez, se você quer lembrar a teoria dessa questão, vá aí na página 12 e 13 do livro ou assista novamente a videoaula do capítulo número 1. É isso, um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.